O canal Gol de Cabeça não é apenas um canal de números, de estatísticas e de informações. É um canal que agora também dá furo. Descobrimos o grande culpado pela fuga do Pastor Alemão no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Retro. O visitante ganhou de 1 a 0. Está precisando de crédito? A solução é Netcrédito. Link na última linha da descrição deste vídeo.